Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudiotutorial. Hoje não é sobre um jogo, é sobre umas facilitações que eu tive aqui a fazer para o pessoal que vai seguindo o canal. Basicamente pessoal, este tutorial é para vos mostrar como baixar a lista que eu tenho de todos os áudiotutoriais que fiz até agora, de todos pessoal. Está essa lista em ordem alfabética com uma navegação super, super, super fácil. Então quero vos mostrar como baixar essa lista, como lidar com essa lista e por além disso também quero vos mostrar como baixar algumas traduções que foram sendo feitas para português, vá lá, de alguns jogos. Então eu criei realmente no meu Google Drive aí umas pastas partilhadas onde vocês podem ir baixando isso. A lista, digamos, está a ser constantemente atualizada e o que eu vos partilho é a pasta onde eu coloco as listas, vá lá, e à medida que eu vou atualizando as listas, vou apagando as antigas e vou deixando as mais recentes. Pessoal, isto é pôr-vos toda a comidinha na boca pessoal, para vocês não estarem aí a procurar no canal. Ai, eu quero aquele vídeo, ai os links saem todos partidos, ai os links não são seguidos. Pessoal, aqui está tudo seguidinho pessoal, é mesmo papinha na boca. Eu quero tratar aí os meus seguidores do canal aí como se fossem os meus babes. Portanto aí pessoal, muito carinho para vocês e foi com todo carinho que eu fiz isto para vocês. Vamos então mostrar como é que funciona e como se baixa a lista. Eu vou pôr só o NVDA. Sente para toda a gente. Eu vou usar o NVDA como leitor de ecrã e vou, ou do leitor de tela como vocês dizem, e vou usar o Firefox. E neste momento não estou logado com nenhuma conta. Vocês podem logar-se com a vossa conta à vontade no Gmail, não é? E eu tenho como página, digamos, inicial aqui do meu Firefox o Gmail. E vou escrever aqui na pesquisa, vou escrever aqui, ó. Estratosstereo mais YouTube. É logo o primeiro link. Vou chegar a H. Cá está ele. Vou entrar no canal. Então, pessoal, a partir de agora, todos os vídeos que eu fizer, incluindo este aqui, e incluindo realmente este tutorial, também vou colocar na descrição dos vídeos. Ou seja, na descrição estará sempre o link para vocês baixarem a última lista atualizada. Estava lá, pelo menos a última, ou as duas últimas, no mínimo. Vai estar também um link para vocês baixarem os jogos que foram sendo traduzidos para português. O link, neste caso, das traduções, não dos jogos. E também vai estar aqui o link com este tutorial que eu estou aqui a fazer para vos mostrar como funciona realmente, como funciona o download e como nós podemos consultar a dita lista. Vamos então pressionar aqui a H outra vez. E aqui é vídeo, seta para baixo até vídeos. Para quê? Porque eu aqui consigo buscar os últimos vídeos que eu postei. Agora, com H. Cá está. O último vídeo que eu postei foi este. Vou adorar entrar nele. Para abrir o vídeo. Olá pessoal, eu sou o Nelson Henrique Silvieira. Pois quem? E sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial. Vamos ver, já vamos falar do jogo. O F. Tweet. A comida do mundo. Tweet. É o jogo arcade feito. Aqui, carreguei na pausa. Que legal, está-me a fazer concorrência, pessoal. Não sei quem é. Pronto, carreguei ali, pausa. Então, o que é que eu vou fazer? Vou andar seta para baixo. Até a descrição deste vídeo. Sim, para baixo. Aqui. Aqui a descrição. Vou andar seta para baixo. Está aqui. Ou seja, no fim da descrição, já está aqui isto aqui. É o que ele está a dizer. Aqui. Eu acerto a baixo. Está aqui a pasta. Vamos dar entrar nela. Ele está abrindo. E quando eu faço este bit, já estão aqui as listas abertas. Pessoal, eu não sei porquê, mas a mim, a Google Drive aparece sempre em vista de grelha. Nunca aparece em lista. Não sei porquê raios. Então, eu posso andar para a esquerda e para a direita e aparecem os dois arquivos que eu tenho. A mais recente, que é esta aqui. A que nos interessa é a de 2018, 11 de 12, que é a de hoje. Está aqui. Queremos transferir esta. Com sete à esquerda, sete à direita, andamos entre as várias, digamos, os conteúdos da pasta que eu tenho aqui, neste caso só tem dois arquivos e nunca terá mais do que dois arquivos pessoal, aqui as listas para baixar e eu vou fazer sempre assim, apago a penúltima e jogo a nova e deixo lá a última, assim fica sempre duas, as duas mais atualizadas vou dar aqui enter agora o letra B é sempre um B, outro B outro B outro B outro B e está aqui transferir vamos pressionando sempre B até dizer transferir, damos enter está aqui a janela do meu Firefox para abrir, vou deixar para a direita, vamos guardar vocês podem abrir se quiserem só lê-la ou podem guardá-la para vocês ficarem e optei por guardar portanto está guardado, ele vai cair na minha pasta transferências normal, vou fechar aqui as janelas só vou fechar isto aqui do Google Drive para manter no site lá onde tem o último vídeo para depois baixar a tradução até já faço isso pessoal vou já baixar a tradução também como exemplo pronto baixei aqui a lista isto é na descrição do vídeo está aqui a pessoa está aqui a pasta da tradução dos jogos vou dar enter e funciona exatamente da mesma forma está aqui a vista da grelha tem aqui vista a primeira e sete à direita está aqui o Shadow Shadows of Doom também foi outra tradução que fiz e sete à direita está aqui ela e a mesma coisa pessoal damos enter sete a B tecla B B B transferir é só guardar pessoal facilim pessoal vocês baixam a lista baixam as traduções que vocês quiserem com uma facilidade enorme como vocês viram não tem nada que saber então eu vou ali onde o Firefox me guarda já posso agora baixar aqui posso já fechar isto vou também fechar isto e vou ali então às minhas pastas vou em transferências onde o Firefox guarda as minhas transferências vou pressionar L está aqui a lista que baixamos não é? vou dar enter pronto pessoal é facilim pessoal esta coisa que vocês baixaram esta lista está em HTML ao darem enter nela abre-vos logo o vosso navegador o meu por defeito é o Firefox portanto cá está se fosse o Edge funcionava da mesma forma e estas dicas que eu dei de navegação entre os jogos funciona tanto no Edge como no Firefox não estava aqui a dizer com o H eu entro entre os títulos do jogo vou pressionar H pessoal vou pressionar H e pá tinha ali o Eroscal quero saber o que é este jogo vou andar para trás com o Shift H Pronto está ali agora para ler a descrição de cada jogo pessoal estando no título é só o seta para baixo vou pressionar o seta para baixo se vocês quiserem podem fazer Shift insert seta para baixo e ler tudo não é? Está funcionando ai Maroto não está funcionando porque eu estou com o layout não é insert seta para baixo insert para ler tudo aí já não me lembro como é que é inserta acho eu saber é inserta porque pessoal porque eu estou com o layout de laptop se fosse layout de desktop do NVIDIA era insert seta para baixo agora pronto lemos isto aqui agora quero ir para logo estou farto de ler a descrição quero ir já para o primeiro link do tutorial vou dar capa olha aqui outra vez capa sai para o segundo capa com o Shift K para trás pronto e assim pessoal não agafagámos super fácil agora diga assim eu sou maluco pelo Survived Wild eu quero um instante ver onde está o meu Survived Wild então inserte F7 pessoal não preciso estar aqui a fazer a lista toda já listou os elementos todos agora basta escrever S1R já estou nele agora é então estás tudo logo no primeiro tutorial do nosso amigo olá pessoal eu sou o Nelson amigo Silveira e sejam bem-vindos a mais um áudio tutorial altos seta para a esquerda altos seta para a esquerda saem para trás e voltam outra vez à lista de tutoriais se eu quiseres já ver já o próximo link está aqui olha parte 3 a parte 4 o que nós queremos está tudo em lista super fácil de navegar pessoal isto é o meu miminho para vocês pessoal eu faço tudo para que realmente a vossa experiência aqui no canal seja a mais positiva possível futuramente também vou tentar criar secções para o canal também ser mais fácil de navegar pessoal fiquem bem espero que tenham gostado aqui destas dicas aqui para vocês e um forte abraço e até um próximo áudio tutorial o canal feito à tua medida à minha medida sim à nossa medida